Música Então vamos falar de amor um pouquinho também Quem aqui já amou na vida, levanta a mão Ninguém amou, tudo sem amor Acabou, amigo Bom dia, vocês vão descobrir o que é amor Vocês vão sentir A palavra que eu senti Vou falar agora É tipo assim 2012, 24 de novembro A família grave recebeu um novo medo Então o meu amigo lembrou quem não se alegrasse Quem não se alegrasse Não se alegrasse Não se alegrasse No celular só corações a pular Com manifestações de orgulho a vincular De quem não tava lá mas tava doido pra dar Quem podia estar logo foi no hospital visitar Afinal, todo mundo quer saber se foi batulho ou não foi Porque sim, sim, experiência intensa Sem experiência não tava bem tensa Mas graças a Deus, correu tudo bem Só alegria amanhece, amanhece seu neném Ou tu não sabe, desde que ficou grávida Era só um embrião Ela já tava lá Viva pra te ter nos braços e te contar tua história Enxerga e abraça os meninos e histórias Não vai também, só que é diferente Por nove meses é a mãe que vai sentir Mas deparasse com o brilho da face do filho que nasce Quase que não passe de mágica se crie um laço É o alvo, é o meu choro que soa O pai satisfeito, sorrindo a dor Mas é à toa mesmo, que minha vez calhada Vem cá meu filho, você é pra que te comporta Pra que tudo que te eduque, tudo que realmente importa No caminho das pedras, a vida que a gente leva É o que dela se leva Quem trabalha tem sorte, Jorge Ó que bom, o teu nome é trabalho Ó só alguém que encontre nesse som Com promessa de enquanto tiver vida Aconteça o que aconteça, sempre está na torcida Da cabra de conforto, na procura de um norte Pra que tudo seja forte, suporte às flores, os cortes É tudo na vida, só flores, cores, amores Há alvores, temores, com senhores, sem valores, atores Muita do sujo, bujo, resultado do sol É um punhado de seguros, caiados Se parecer que só se dá bem quem tem bem Montada em conta de céu, guia do mercedifense Rejo rependo o que tem, de após o que parabéns Sobre também, quem é o que tem de sangue, já vem Cedo ou tarde, amizade, de verdade Vem sem muito alarme, só se vê quem é quem Quando a gente tropeça, a hora aí que o bicho pega Até Pedro renega e chora Filho mora, ainda é dom que Deus doa Começou a tua rua e que o papai do céu te abençoe Sobre também, só se vê quem é o que tem de sangue E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí